A Marvel você respeita. Você pode até não amar todos os filmes, dizer que são superestimados, mas você tem que dar o braço e torcer, que lá a galera sabe fazer. Pois é, e deixar 16 filmes e ir contando, bem amarradinhos e tal, não é uma tarefa fácil. E é justamente por isso que eu resolvi listar aqui pra você assistindo quatro questões que ainda não foram respondidas no universo cinematográfico da Marvel. E eu acredito que elas vão ser, porque a galera não dá mole. Vem! Antes de começar essa lista pra vocês, eu já peço pra você deixar o seu joinha aqui embaixo e se inscrever no canal, não dá um like se você ainda não tá inscrito, porque aqui o conteúdo de cinema é o tempo todo. Tem Marvel, tem a Disney toda, se você quiser, tem Pixar, tem filmes de terror, tem tudo aqui pra você conferir vários vídeos maneiros. Deixe seu joinha aqui e clique no sininho já pra receber as notificações. Vamos à lista! Tô fazendo isso, tipo, caralho, tô muito apresentador de TV, né? Tipo, vem! É, tá bom. A primeira delas é... Onde tá o Caveira Vermelha de Capitão América, o primeiro Vingador? No final do filme, o Caveira Vermelha é sugado pra algum lugar que a gente não faz ideia. E mesmo ele não tendo retornado até agora, o próprio Kevin Feige, chefão da Marvel Studios, disse que a forma que ele morreu foi escolhida justamente pra deixar em aberto seu retorno mesmo. Você pensou assim, caraca, como é que mataram um vilão desse, só de um filmezinho, usaram tão mal? Quem disse? What? Eu acho que ele pode voltar nas Guerras Infinitas, porque, bem, tem Joias do Infinito, tem o Cubo lá. Ele pode estar dentro da Joia o tempo todo. Ele pode ter sido transportado pra perto de outra Joia do Infinito. É possível. Assim como abre o portal de onde vem a galera lá que invade Nova York, é num portal que é aberto. Ele pode estar onde essa galera tava. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! A próxima questão da lista é... Por que a Shud tava seguindo o espaço de um cirurgião? Essa aqui você pode até falar assim, ah, porque é só erro de cronologia mesmo, eles erraram mesmo, mas não sei. Talvez sim, talvez não. Pois é, de acordo com a linha do tempo da Marvel, o Doutor Estranho começa no início de 2016 e acompanha o arrogante e brilhante Doutor Stephen Strange, que após um acidente de carro que o deixa debilitado, parte em uma jornada que o transformará no místico Doutor Estranho. Acontece que lá em Capitão América Soldado Invernal, a gente já viu que Stephen já tava na lista de potenciais alvos perigosos da Shud. Sendo que o filme se passa em 2014, cronologicamente. Por quê? Eles já sabiam? É só um belo cirurgião, brilhante, mas babaca. É difícil explicar, mas fica a pergunta. Próxima questão. Cadê o líder? Mesmo sem continuar com o Edward Norton, a Marvel considera o Incrível Hulk de 2008 parte do seu universo cinematográfico. Tanto que trouxeram de volta o importante general Thunderbolt Ross como peça-chave de Capitão América Guerra Civil. Acontece que nesse mesmo O Incrível Hulk, vimos a história de origem de um dos grandes vilões dos quadrinhos, quando o Doutor Samuel Stern se torna o líder. Então por onde que anda esse personagem? O ator é bonzão, ele é importante demais pra ser descartado. Então assim, espero saber disso em breve também, quem sabe. Já votou o general? Ou vocês acham que não votam não? Façam suas apostas. O líder é o... Ah, é... É o cabeção, é grande vilão, cara. É o Chifrudo. What? Vacilo você chamar o cara de Chifrudo dessa forma. Não sabe da vida do cara. Fechando a lista, temos a grande questão. Como que o Loki matou o Odin? Foi uma das coisas que quando termina Thor, o Mundo Sombrio falou. Por que isso aconteceu? Eu não entendi o que ele falou. Thor, o Mundo Sombrio, tem um plot twist no final que deixa a gente cheio de dúvida. Depois de ser preso e capturado, como o Loki fez pra tomar o lugar de Odin e assumir o trono de Asgard se passando por ele. E o que que teria acontecido se o Thor não tivesse negado a ideia de assumir o trono? Porque ele fala assim, não, beleza, eu vou assumir. Olha lá, aqui. Hum... Não assume não, pô. Ué, mas você falou pra eu assumir. Excelente interpretação. Não, não, não. Não, não. Mas também não é nada fácil matar um dos seres mais poderosos do universo, que é o Odin. Então, ele fez isso mesmo? Matou? Porque assim, ele tá no Thor Ragnarok, né? Que a gente já viu no trailer. É ele mesmo? É o Loki vestido de Odin? Então, caralho. Alguém me explica isso, cacete? Surpreise. Chega logo o finalzinho de outubro que eu quero saber o que que acontece em Thor Ragnarok. Eu já tô ansioso. Eu não aguento mais ficar pensando nisso desde Thor o Mundo Sombrio, cara. É essa fita, mano, que eu tô brabo. Bem, esse foi o Vale 1 Play de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha e comenta aqui embaixo alguma outra dúvida que você sentiu que a Marvel plantou nesses filmes. que eu quero saber mais dúvidas, por que não? Eu já tô bem tranquilo, já tô dormindo bem. Mentira! Vai que a gente também encontra uma solução debatendo aqui, né? Vamos ver, enfim. Aproveita também pra conferir vários filmes da Marvel lá no Telecine Play. Você pode, inclusive, encontrar algumas pontas soltas pra gente debater aqui embaixo. Vai lá, Telecine Play, tá show de bola. Eu vou nessa. A gente se vê no próximo vídeo. Fui. Fui.